Depois de ter sido campeão da Libertadores no último sábado, Flamengo conquistou também o título de campeão brasileiro nesse domingo, com a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2 a 1. Com o feito, o Rubro Negro se tornou o primeiro time, desde 1963, a ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. A festa foi grande, muitos torcedores preferiram assistir os jogos no comércio local. O coração confiava que ia virar no segundo tempo e graças a Deus deu certo. Agora foi a Libertadores, o próximo passo é o Campeonato Brasileiro. Em 81 foi 3 a 0 no Liverpool, em 2019 vai ser a mesma coisa. No último minuto não dava para desacreditar e infelizmente nos acréscimos nós viramos e é campeão da Libertadores em 2019. Estava muito nervoso, mas confiante até o final e a vitória é nossa. E com as conquistas teve também o torcedor que até chorou de emoção. E depois, a festa teve continuidade nas ruas da cidade. Essa foi a primeira final em jogo único da história da Copa Libertadores e terminou com a vitória épica do Flamengo sobre o River Plate. Eu queria sentir a emoção com a galera, todo mundo junto. A chuva não colaborou muito com o jogo, mas no final deu tudo certo, deu o Gabigol, deu o Flamengo, estamos juntos. É campeão. Ainda bem que já ganhamos o Campeonato Brasileiro, né? Porque olha que sufoco. Mas ganhamos. O importante é que a gente tem fé, a gente não perde a fé. Somos Flamenguistas e não perdemos a fé e ganhamos. Flamengo, Flamengo, te amo! Estou esperando esse título há muito tempo. É um sonho para nós, para todos os Flamenguistas. Vem na hora certa e muita emoção para nós, a nação rubro-negra. E foi sofrido, nós até no finalzinho dos 47 minutos. Foi uma emoção muito grande, o Gabigol fez um gol no último momento. Foi uma felicidade muito grande. Com o título da Libertadores conquistado após vencer o River por 2 a 1, o Flamengo está classificado para disputar o Mundial de Clubes 2019. A equipe é a penúltima a confirmar vaga na competição, que terá sete participantes e será disputada entre 11 e 21 de dezembro no Catar. A equipe é a penúltima a confirmar vaga na competição,